Era por volta das nove e meia da noite de ontem, quando uma moto foi roubada lá da rua Joaquim Silva, no bairro do Planalto. São os furtos de motocicletas que voltam a acontecer novamente aqui no município. Chama atenção que esse furto agora aconteceu nove e meia da noite, estava chovendo. A dona Jocicléia, a vítima Jocicléia Nascimento, chegou em sua residência, deixou a motocicleta na frente. Quando voltou, só o lugar já da motocicleta. A dona Jocicléia, qual é o modelo da sua moto? Uma YBR vermelha. Foi por volta de nove e meia mesmo? Nove e meia, nove e quinze para as nove e meia por aí. A senhora chegou na sua casa, deixou na frente? Na minha casa, foi buscar o meu marido no trabalho, eu cheguei, deixei na frente lá. Entramos para dentro, quando fiquemos lá, ele perguntou cadê a moto? Eu digo, está aí na frente, que nós voltemos só ao lugar dela. Nós paramos procurando pelo rastro, nós chegamos tendo o rastro tempo, eu mando a casa popular lá, e de lá a gente não viu mais. Nesse sentido aí que levaram, o sentido das casas populares? Foi empurrando a moto. Empurrando a motocicleta? Empurrando a motocicleta, que estava desligada, nós estávamos a chave lá dentro. Ninguém viu nada? Só um rapaz lá do posto, lá de saúde, que viu um rapaz empurrando para um de lá, e nós fomos seguindo. Chegou uma parte, a gente não viu mais rastro, nada. Mas não sabe quem é ainda? Não. Incrível a audácia desses bandidos. É verdade. É a primeira vez que a senhora é roubada? Primeira vez. Assim, moto é, agora outras coisas já foram roubadas, mas lá no Pajussara. Os elementos já não têm medo de nada, eles chegam na cara limpa para roubar essas motos? Limpa e roubam mesmo, porque era 9h15, a gente estava tudo lá na sala, porta aberta e... Levaram. Levaram a moto. E agora, dona Jocicleta, a senhora vai registrar um boletim de ocorrência e pedir também ajuda da população, né? Quem encontrar, quem ver... É, quem ver pode dar uma informação para a gente, que ajuda bastante. A senhora tem número de telefone, alguma coisa para ela contar? 992-36-37-48. É importante que as pessoas possam ajudar para encontrar a sua motocicleta, e até mesmo para prender esse ladrão de moto, né? Porque hoje foi com a senhora, amanhã pode ser com outra pessoa. Porque, inclusive, é do meu marido, a moto, do Francinésimo Batista, conhecido por Barbarella. Trabalha na motocicleta? Ele trabalha, ele é pedreiro, ele está... Usa a moto para ir para o trabalho? Para o trabalho. Agora vai ficar prejudicado? Agora vai ficar prejudicado de pé, né? Justamente ele trabalha para o Jurunduba e... Tudo por conta dos bandidos? Dos bandidos. Espera, claro, que esse elemento seja preso? Seja preso, né? E encontre a moto. Está aqui a dona Jocicleta Nascimento, na Delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência. Mais uma vítima de furto de motocicleta. Olha a audácia desses bandidos. Ela deixou a motocicleta na frente da residência, foi lá na sala rapidinho assistir uma televisão, quando ela retornou só o lugar da motocicleta. O bandido foi empurrando a motocicleta até o local onde possivelmente ele esteja com essa moto guardada, ou para desmanche, para retirar as peças, ou para vender para as outras cidades, ou até mesmo para o interior. Mas esperamos que esse trabalho dele não seja realizado, que a polícia possa interceptar, e que você passe todas as informações para a polícia, e também para o número de telefone aqui da dona Jocicleta, para que ela possa recuperar o seu veículo.